Quais são as ações mais baratas da Bolsa hoje? Se é isso que você está procurando, filtrar as melhores oportunidades, você está no vídeo certo. A gente pegou as ações do Bovespa que mais caíram nos últimos meses e analisamos por um dos métodos mais conhecidos do mercado financeiro, a fórmula de Benjamin Graham. Eu já adianto para você, meu amigo, que tem cinco ações que estão muito interessantes e eu vou te contar quais são elas daqui a pouquinho. O que eu peço em troca é que você deixe um like no vídeo para a gente saber se o conteúdo foi interessante, foi legal e trazer mais vídeos como este. Bom, vamos lá. Antes de falar das cinco ações, você precisa entender como funciona a fórmula de Graham. Benjamin Graham é um dos maiores nomes quando a gente fala de análise fundamentalista. Ele nasceu em 1894 em Londres, na Inglaterra, e ainda criança se mudou com seus pais para os Estados Unidos. Se você for estudar a história do cara, vai descobrir que Graham nem é o sobrenome verdadeiro dele. Mas para a gente aqui neste vídeo, o importante é saber que Graham enfrentou a pior crise econômica da história, o crash de 1929. Foi durante esta crise que surgiram as grandes teorias e fórmulas do investidor, que seriam depois mundialmente difundidas por outros investidores. Inclusive, se você não sabe, Benjamin Graham é considerado o mentor de Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Graham lançou dois livros. Primeiro, o Security Análises, em 1934, e depois, o Investidor Inteligente, muito conhecido, em 1949. Qual que é a ideia principal do investidor? Que as pessoas não conseguem prever o que vai acontecer no mercado financeiro. E que, por isso, elas precisam estar preparadas para as quedas. De um lado, proteger o seu capital, e de outro, aproveitar para comprar barganhas, boas empresas por um preço bem barato. Graham costumava olhar a lista das maiores quedas das últimas 52 semanas e usar alguns filtros para separar, digamos assim, o joio do trigo. Ele queria descobrir quais eram as boas empresas que estavam enfrentando apenas uma crise momentânea e quais eram os negócios que tinham realmente problemas graves e que provavelmente cairiam mais, as famosas value traps. Uma das maneiras de usar as fórmulas de Graham é utilizando dois múltiplos muito conhecidos no mercado. O PL, que é o preço da ação, dividido pelo lucro da empresa, e o P sobre VPA, que é o preço da ação, dividido pelo valor patrimonial da ação. A fórmula fica assim, do jeito que você está vendo na tela, PL multiplicando P sobre VPA igual a 22,5. A ideia é a seguinte, se a multiplicação do PL pelo P sobre VPA for igual ou menor que 22,5, a empresa pode estar barata. Se ficar acima de 22,5, provavelmente ela está cara, mesmo tendo caído muito. Então nós pegamos as 30 empresas do Ibovespa que mais caíram nas últimas 52 semanas, no último ano, e aplicamos esta fórmula. Quem traz os resultados para a gente é o analista Paulo Albuquerque, da Quantity Fundamentos. Ô Paulo, primeiramente fala para a gente como que você utiliza essa fórmula, qual é a sugestão, a orientação que você dá para o pessoal para utilizá-la. Ô Fernando, é o seguinte, cara, a fórmula de Graham, ela basicamente é um filtro preliminar, vamos colocar nesses termos, tá? Para quê? Para demonstrar se um determinado ativo está barato ou está caro em termos relativos. De forma alguma, o Graham concebeu a fórmula, ah, é para dar preço-alvo, ah, é para dizer se está com margem de segurança, sim ou não, nada disso. A fórmula, ela é simplesmente um filtro preliminar para a gente separar. Então você pega um universo de ações, certo? E nós analistas temos um tempo limitado, né? A gente não pode sair lendo todos os relatórios das autorizações da Bolsa. Então a gente tem que reduzir aquele universo. E o filtro de Graham, ele acaba sendo um bom ponto de partida, porque ele pega as empresas que estão num ponto que, digamos, seriam empresas baratas, tá? Que vale olhar, que pode ser que ali dentro tenha alguma pérdula a ser encontrada. E por que esses dois múltiplos? Porque são dois múltiplos que refletem os dois principais demonstrativos contábeis, né? Você vai pegar o lucro do PL demonstrativo de resultados, que é a última linha, e você vai pegar o valor patrimonial por ação, além do patrimônio líquido, que é do balanço patrimonial. Para o Graham, esse número, em linhas gerais, ele colocava um teto no índice PL em 15 e um teto no preço do valor patrimonial de 1,5. De modo que o produto dessa multiplicação daria 22,5. Claro que isso é dinâmico, né? Então, assim, se tem um preço sobre o valor patrimonial mais baixo, você pode ser mais leniente com o PL do outro lado. E vice-versa. Vamos para os resultados aí, né, que você encontrou analisando as empresas do IBOB. Você se surpreendeu com alguma delas? Já imaginava esse resultado? Paulo, o que você achou disso aí? Eu gosto muito do universo dos bancos, né? Então, eu estava acompanhando o resultado dos bancos, então, eu já esperava um pouco do Banco Pan, tá? Eu já esperava esse resultado do Banco Pan. E eu esperava já algumas delas. Como eu falei, Banco Pan, eu já esperava. A Cirela também, eu já esperava. Por quê? Por causa desse movimento da alta de juros, né? Que, nesse contexto, haja uma queda do preço das ações, né? Porque os investidores ficam assustados. Vem a renda de prensa subindo, vem a construtura do Banco Calote, vem o banco aumentando provisão, provisão para o PDD, né? Para os devedores duvidosos, né? E é normal que os preços caem. Mas quando a gente analisa essas empresas por múltiplos bastante conservadores, como preço do lucro, preço do valor patrimonial, vocês veem que elas estão em um patamar muito bom. Por exemplo, o Banco Pan está negociando a um PL de 8. Um PL de 8, isso, por exemplo, se a gente calcular o earning power, né? Que é o preço do lucro às avessas, né? Ele está compatível com a taxa Selic. Está remunerando aí na faixa de quase 12,75%. A Cirela está remunerando até mais do que a Selic. A Cirela, ela está com um PL de 6,6. Então, se a gente calcular o earning power da Cirela, por exemplo, vai remunerar mais que a taxa Selic. São empresas que têm a rentabilidade altíssima, por exemplo, a rentabilidade da Cirela está 15%. Então, são empresas que eu acho que valem, ambas estão negociadas, abaixo do valor patrimonial, ou seja, aquela tese do Gruerra, né? Se essas empresas fossem a falência e a gente fizesse a liquidação de todos os ativos, a gente ia lucrar, na verdade. Quer dizer, a empresa tem o potencial para valer mais que é mais na recuperação judicial do que trading, enfim. O que ela custa ali na tela hoje. O que ela custa na tela hoje, exatamente. Então, assim, são empresas que me chamam a atenção. E pensando nesse cenário de juros álcools e que a médio e longo prazo tende a voltar a cair, você vai pegar essa recuperação aí, esse benefício dessas empresas. Exatamente, exatamente. Numa eventual queda dos juros aí, ou que não seja a queda, mas uma retomada econômica mais consistente, mais forte, claro que daí a economia toda reage. E aí, bancos, a construção civil. A construção civil é um setor que quando a recuperação econômica engrena, ele sente na veia, né? Porque ali tem tudo, né? A construção civil é um termômetro da capacidade econômica. Agora vamos para o outro lado da planilha, né, Paulo? Não necessariamente uma empresa que caiu 80%, como Magalu, pode estar barata. Exatamente. Impressionante, né? Isso é impressionante. Sabe que às vezes eu tenho até, assim, calafrio, sabe? Calafrio. Porque uma queda de 80%, cara, não é fácil. Caramba. Não é fácil. Para quem está segurando o ativo, não é fácil. O mais difícil ainda é ver que depois de 80% de queda, a empresa ainda está cara. A empresa ainda está cara. Vejo você que PL da Magalu estava acima de 81, cara. Nossa. 81 dá uma rentabilidade... A empresa demoraria 81 anos para cobrir o seu valor de mercado com base no lucro atual. Se a gente for calcular o working power disso aqui, é nada. E a empresa também sendo negociada mais de quatro vezes o próprio equity, o que é um absurdo, né? Para o Greer, isso era intensado. Você pagar muito mais do que a empresa tem de capital próprio, né? Porque a gente faz uma contabilidade para o capital próprio, né? Você está pagando quatro vezes mais o capital do que o capital próprio. É um negócio que não está promissor, digamos assim, no curto prazo. E, claro, quando a gente está falando de Greer, as pessoas, assim, os ouvintes têm que entender que a gente está falando de análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela se baseia em análise contábil, análise mercadológica, variáveis macroeconômicas. Pode ser que a Magalu pegue uma tendência de alta com base em momentum, em setups de análise técnica que sejam seguidores de tendência? Pode. Significa que, do ponto de vista fundamentalista, é uma boa empresa? Não. Não. E a gente tem que diferenciar isso. Do ponto de vista fundamentalista, a empresa passa por uma situação muito difícil. De forma prática, assim, agora, né, Paulo? Diante disso, a gente trouxe aqui o nome de algumas empresas que a Fórmula apontou que podem estar baratas. Qual que é a dica para o investidor agora? A partir desse filtro, o que ele deve fazer? O básico é ver a progressão dos números, pelo menos essa progressão anual, né? Ver ali, ah, o lucro está subindo? Está subindo. O endividamento está constante? Ou está caindo? Está controlado? Essa dívida, que a empresa, e toda empresa tem dívida, tá? Não adianta procurar empresa sem dívida. Essa dívida, qual é a taxa de juros que está sendo paga? Os juros estão subindo. Será que a empresa está conseguindo negociar melhor suas próprias dívidas? Ou está indo aí junto com a alta de juros que está acompanhando o mercado inteiro, entendeu? E como é que está a rentabilidade dessa empresa? Como é que está o controle de custos? São métricas mínimas que o investidor responsável deve seguir, né? E aí que vem a questão da análise fundamentalista do investidor de longo prazo, que ele tem que ter disciplina, tem que ter resiliência, tem que ser paciente. E as pessoas, às vezes, confundem isso com comprar e esquecer, né? Ah, compra e esquece. Não é isso. Você tem que ter um acompanhamento diligente das empresas que você está comprando. É isso aí. Agora é com você. Não vai sair logo investindo. Busque mais informações sobre essas empresas para tomar uma decisão mais assertiva. Como a Bolsa tem caído muito nas últimas semanas, a gente tem visto investidores tirando dinheiro de ações e investindo em renda fixa. Mas lembre-se da famosa frase de Buffett, compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Eu acho que tem bastante canhão sendo disparado por aí. Pode ser um bom momento para investir. Para finalizar, eu quero te provocar. Provavelmente você entrou nesse vídeo atrás de uma resposta rápida para saber onde investir. Olha, mais do que uma indicação rápida, busque conhecimento, porque logo você não vai depender de guru nenhum para saber onde aplicar o seu dinheiro. A Quantyset tem vários cursos e eu tenho certeza que tem o ideal para você, mesmo que você esteja dando os primeiros passos no mercado financeiro ou se já tem alguma experiência. Aqui embaixo tem o link dos nossos cursos para você conhecer melhor. E se você quer estar sempre um passo a frente, do mercado, sugiro que você conheça a nossa plataforma quantitativa, onde você vai ter uma série de ferramentas de análise, estratégias de investimentos para saber onde e quando investir. Inclusive, tem planos unindo cursos e plataforma, dá uma conferida lá. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai responder. Por favor, não esquece do joinha, ajuda muito a gente e se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Até mais!